Porque esse ano nós vamos viver um Natal atípico por conta da pandemia da Covid-19. O Instituto que presta apoio a pacientes em tratamento contra o câncer em Juiz de Fora busca ajudar, ajuda para poder montar cestas básicas para as doações. Você veja agora comigo essa reportagem para entender como você pode ajudar. O Instituto Casa Vida em Juiz de Fora presta apoio a pacientes no tratamento oncológico. Em 11 anos de funcionamento, 1.700 pessoas foram atendidas. Atualmente, a organização ajuda cerca de 200 famílias com renda de até 3 salários mínimos. O José Alberto recebe auxílio no local. Tenho 53 anos, sou paciente de leucemia. Aqui me ajudaram com vários tipos de medicamentos, meias elásticas, exames que são mais caros que a gente pode pagar, né? E apoio psicológico até hoje, todas as vezes que eu precisei, eu fui atendido e muito bem atendido aqui. Apoio total. A instituição é mantida 100% com doações de pessoas físicas e jurídicas. Durante a pandemia do novo coronavírus, houve diminuição das doações e aumento de demanda. De acordo com a assistente social, a maior busca é por atendimento nutricional. O câncer, né? Ele é uma doença que, por si só, já provoca uma desnutrição grave no paciente, né? Então, a demanda por dieta inteiral e suplemento alimentar é a maior demanda que a gente tem na casa hoje. E a importância de não faltar isso pra eles, porque eles precisam ganhar peso pra aguentar o tratamento. A quimioterapia em alguns pacientes provoca muitas reações. Enjoo, náusea, eles não conseguem alimentar direito. Então, é necessário esse suporte nutricional. Todos os anos, a Casa Vida realiza uma grande festa de fim de ano. Em 2020, a Covid-19 não vai permitir a comemoração. Mas o Instituto se mobiliza para continuar levando alegria aos pacientes. Os funcionários pretendem entregar cestas básicas de Natal. A gente atende aqui famílias de até três salários mínimos. Muitos ficaram sem renda nenhuma e aí o aumento, né, por procura da casa também aumenta. A gente tá arrecadando cestas básicas ou alimentos não perecíveis pra montar a cesta e brinquedo para as crianças. A gente vai fazer a entrega até o dia 15 de dezembro. Esse ano, infelizmente, terá que ser feita a entrega na casa e não no evento que a gente faz todos os anos. É um trabalho que realmente a gente vê que é verdade, que ajuda as pessoas mesmo, né? E não tem o meio termo não. É que realmente você chega e é bem atendido. Pois é, a gente conhecendo aqui um trabalho super importante que cumpre a missão social e que você pode ajudar. Não só no Natal, quando a gente fica um pouco mais perceptivo, né? Mais sensível à necessidade dos outros, a essa possibilidade de ser solidário. Mas durante todo o ano, viu? O telefone pra você doar já tá aí. Eu ia pedir, nem precisou. Que equipe linda! Já tá ali na tela. Quando eu olhei, já tava ali. Anota o telefone pra você fazer doações, contribuir com esse trabalho importante. O DDD32-3213-9004. É o Boeta Bom de Vista conseguindo enxergar de longe ali o telefone. DDD32, tem um celular também. 9135-8899. Esse eu tive que chegar um pouco mais de perto pra poder conferir. Mas tá aí na tela o telefone pra vocês poderem anotar, fazerem contato pra entender, além das formas que você assistiu na reportagem, outras que você pode fazer pra poder ajudar esse trabalho tão bacana. E é muito importante isso, que você que gosta de ajudar, que gosta de fazer a sua contribuição social, de devolver um pouco do que a vida te dá de presente pra quem precisa, você procure instituições que fazem um trabalho sério, que você sabe que o seu dinheiro, que o seu esforço, que a sua ajuda vai ser de fato transformada em um bem pra outra pessoa, que vai ajudar a curar a fome de alguém, vai ajudar a estancar uma dor, seja qualquer.